E aí, amigos e youtuber, beleza, aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do MW3, continuando aí o detonado, agora é o vídeo número 15, parte número 15, então, vamos que vamos aí, voltar à guerra, vamos jogar a penúltima missão do jogo, beleza, vamos que vamos. Na toca do coelho, a missão vamos jogar com Yuri, Sibéria, na Rússia. Tá, nossa, duas armas foda aqui, mas eu gosto bastante. Estão preparado aqui pra matar, véi. Agora! Contact, 12 o'clock! Ah, shit! Já liga aqui a visão noturna, os negros tá tudo aqui na frente, véi. Só que é o seguinte, mano, é foda, tem que ficar se protegendo toda hora. até a gente limpar um pouco aqui, né? Muita calma nessa, ô caralho, eu tenho um cara aqui. Vamos sair desse canto aqui, senão a gente vai ficar só na defensiva, né? Tá, vamos por cima, o que eu acho melhor. Vamos ligar a visão noturna, desativar, né? Vai, filho, vai, 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 vai. Cadê os homens? É o filho verde negro aqui, mano. Ó, ó. Tem que tomar cuidado que ali na frente vai ter uns caras de RPG, tá ligado? Vamos usar esse aqui pra gente se proteger. Olha, ele jogou granada na minha, nas minhas, nas minhas fortes, porque se eu correr... Ah, p... Ai, caralho. Ela explode aqui. Ó. Olha se falta uma sniper aqui, mano. Porra, sai daqui, velho. Caralho, mano. Vai tomar tiro? Vai pegar esse cara ali em cima aqui, eles que podem azedar aqui o pé do frango, né? Matem eles, matem eles, matem eles. Peraí, 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 ele toma aqui pro lado esquerdo. Pô, tem um cara de RPG, mano. O maluco já caguetou ali, velho. Mano, eu só vi o cara fazendo movimento, jogando a granada. Explode. Tá, acho que ela caiu do lado ali, né? Aqui tá o primeiro intel, galera, dessa missão. São dois intéis nessa penúltima missão do jogo. Na próxima missão tem mais três. Tá, pegamos aqui o primeiro, né? Isso mesmo. Um barra dois. Os caras tão esperando eu fazer o trampo. É foda, né, mano? Ah, os caras pegaram o caminho aqui, né? Ah, sim. Pode escrever. Tem um caminho por baixo ali. M4A1. Toma cuidado pra não acertar tiro no... Nos parça aqui. Porque senão dá fogo amigo, né? Fogo amigo não é tolerado. Eita, caralho. Vamos pegar pela esquerda aqui, né? Caralho, nego. Você é foda na mira, hein? O maluco jogou granada ali de qualquer jeito e acertou, mano. Pela janela. E esse é ninja. Tá sozinho, tá sozinho, tá morto. E aí? Como sempre que eu resolvo... Ah, tem um cara ali em cima, velho. Tinha. Left. Eu tô sempre... Sempre confundo... Ai, caramba, mano. Ele... Ele atirou no barril, velho. Nossa, é a primeira vez que eu morro desse jeito aqui nessa missão, velho. Merda. Aqui, ó. Tá vendo? Já fica a dica aí pra vocês, né, galera? Que bosse, né? Gente, mano. Vou meter o louco aqui, tá ligado? Vou virar o Rambo aqui. Eita. Ah, puta. Que pariu. Agora fodeu. Eita. Nossa, foi um RPG. Jogou granada aqui dentro. Aí é foda, hein, mano? Oh, 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 oh. Puta, tem mais barril aqui, velho. Tem que tomar cuidado, mano. Olha aqui, filho da puta. Ele tava em cima do caminhão, jogou granada só pra... Dar uma trollada, né? É isso aí, galera. Toma conta aí do... O bagulho, porque... Tô indo na rabeira aqui. Let's go! É, companheiro. Ficou estreito pra vocês. Aqui tem munição pra gente recarregar. Que beleza, que alegria de viver. Pessoal que tá acompanhando aí esse detonado, não esqueçam de ajudar clicando no gostei. E adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda na divulgação do vídeo e do canal, galera. Eu tô com a cor de vocês. Eita, agora é foda, mano. Caramba, o maluco passou do... Eita! Virou judô aqui agora, né? Já vou logo aqui pro lado esquerdo. Eu sempre faço esse esqueminha, né? Normalmente dá certo. Vamos ver se vai dar certo agora. Ó. Caramba, o maluco desceu ali, velho. Deixou. Vamos pro lado esquerdo aí de novo. Que eu vou acabar acertando algum amigo meu e vai dar merda. Olha lá, ó. Caramba, o maluco joga muito granada nessa missão, velho. Opa, deita. Ah é, até esqueci disso, ó. Vamos fazer a limpa aqui. Nice work. Vamos avançar, vamos avançar. Olha que safado maluco lá em cima de RPG. Aí, eu quero atirar nesse cara, o maluco vai entrar no meio. Só que não. Tá difícil aí, tá difícil. Tá difícil? Rápido. 5+. Tá difícil? Tá difícil? Rápido. Rápido. AGM online Beleza, daqui a pouco eu vou pegar a MOAB aqui AGM online Solid copy Sandman, OD-6 Meilo, target coordenado como o nosso Se segue, 7, 9, 4, 4 Fica pra trás, galera Pessoal que tá caindo de paraquedas aí nesse vídeo, eu tô jogando no PC, beleza? Quem que tá assistindo só esse vídeo aí não acompanhou Tô jogando no PC, por isso que essa versão ela é traduzida e legendada em português do Brasil Cara, nem adianta ajudar, porque você já tá com o pé na cova, tá ligado? Ah, malandro, ah, malandro E aí, véi? E aí, mano, vocês tão mal aí, véi? Os caras, mano, chegam a meter no chumbo, ó Sem dó Mano, é arrombar, deixa comigo, véi Opa, chama doçura russa aqui Metal 01, qual é o seu status? Você acertou o Presidente? Filha do Presidente Negativo, overlord, mas nós temos a garota Nós vamos preparar uma equipe para extracção e continuar procurando o Presidente Estão tentando dizer algo Dizendo que derrubou um filho de profundo em um minuto E é onde nós vamos, vamos, vamos Nós estamos no recorde, 7, 0, 1, 5 Vamos, vamos, vamos Ué, vamos, vamos Puto, eu acho essa música muito louca, véi O Presidente tá lá embaixo, mano Tem que desgatar ele E toma cuidado com os RPG que sai lá debaixo, mano E toma cuidado com os RPG que sai lá debaixo, mano Pode azedar Ó Tô 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 Agora para o rapel de novo Tem bastante inimigo aqui A gente vai ter que ir ganhando o terreno bem devagarzinho Por que? Olha, ta vendo? Caralho A gente vai matar os cara com RPG primeiro Porque eles que Eu vou te dar uma merda aqui E ai meu jovem, ta tirando ninguém Explica pra mim Oh Oh Eu vou te dar uma merda Eu vou te dar uma merda aqui Eu vou te dar uma merda aqui E ai meu jovem Eu vou te dar uma merda aqui Mais decente aqui Que a gente vai ter que dar um Um tiro bem certeiro velho Tomara que eu Dê um ramele aqui né velho Boa 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 Tudo bem Ah, eu queria matar o cara na faca velho Estraga prazer Ai que merda Ai que merda mano Você queria apertar o botão da granada Eita Olha, olha, olha a merda Quase que eu Que eu mato os cara velho He 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 É, peguei o segundo intel aqui galera Agora falta só mais três que tá na próxima missão Beleza Lão que vamo Tudo vapor aqui Lão que vamo Lão que vamo Um cara tem medo pra porra de novo em Pessoa tudo é luz E aí Esse lado Se não o cara não avança Caralho eu nunca vi esses tiros Caralho 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 Yuri! Pegue o Presidente no chão! Temos que sair daqui! Presidente seguro! Eu tenho você! Price, você tem que ir! Assure o Presidente sair! Não pense nem sobre ele! Estamos juntos! Caralho, OBG! Caralho, no lado direito! Você tem que ser atrás! Que vontade de ser aqui! Que vontade de ser cá! ... ... ... ... ... ... É isso... Agora o que você acha? Eu quero dar um tiro, vamos! 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 Não, vamos! 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 Não, não! Nós estamos com os amigos! Não, não! É muito tarde! Nós voltamos! Nós todos moramos! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Você ainda está lá? As pessoas têm se juntado hoje com o presidente Morshevsky e sua volta para Moscou. Os reportes têm confirmado que as conversas de paz entre a Rússia e os EUA estão começando. Em outras notícias, o líder ultranacional, Vladimir Makarov, ainda está em lançamento. Ok, chegamos aqui ao final de mais uma missão do AMW-3. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Não esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei e adicionando o vídeo aí aos favoritos, beleza? Um grande abraço, pessoal, e a gente se vê aí na última missão do Call of Duty Modern Warfare 3. Até lá. Falou!